Oiê, tudo bom? Dia das mães tá chegando, já é domingo gente, eu já dei o presente para minha mãe E eu pedi ajuda lá no stories, inclusive pra vocês me ajudarem aqui que eu dava de presente pra ela E ela amou, então assim, como eu já dei o presente dela, agora eu preciso de alguma ideia pra eu poder presentear ela no dia E eu decidi fazer umas receitinhas muito gostosas e já gravei elas pra vocês poderem fazer aí pra mãe de vocês Pra fazer no almoço, no café da manhã, na janta, sei lá, quando você quiser Fazer receitas muito, muito facinhas, que eu tenho certeza que qualquer mãe vai amar Outra coisa que eu vou amar é se você me dá o seu like aqui embaixo, então deixa o seu like Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, porque aqui tem vídeo todos os dias Então chega de falar e vamos conferir o vídeo Então vamos começar por uma receita assim gente, divina, maravilhosa E pra essa receita a gente vai precisar de massa de pastel Essa daqui eu fiz sozinha em casa, que eu vou ensinar aqui pra vocês nos próximos vídeos, fiquem de olho Mas você pode comprar aquela massa pronta, tá bom? Que dá do mesmo jeito E aí gente, eu cortei ela num formato mais retangular, como vocês puderam ver Aí dentro eu coloquei uma fatia de queijo e vim enrolando sem segredo algum As pontas eu dou uma apertadinha assim ó, pra que fique tudo bem presinho Que não saia o recheio dali de dentro Como minha massa é massa caseira, ela ficou uma massa o que? Um pouquinho mais molinha Então ela crudou mais fácil e eu não precisei vir apertando com o garfo pra fechar, tá bom? Mas se você for usar a massa comprada, aí é melhor que você venha apertando com o garfo Pra não correr risco de sair de dentro o seu recheio De recheio você pode colocar o que quiser, tá bom? Só que tem que ser assim ó, fino, mas pode ser tipo calabresa, salame, queijo, presunto, você que sabe E aí eu, depois de cortar as pontinhas pra deixar mais retinho e ficar mais bonitinho Agora eu preciso empanar isso daí, né? Porque senão seria basicamente um pastel normal E pra empanar eu vou pegar ovo, vou colocar um ovo inteiro dentro de um pratinho E vou colocar ali dentro meia xícara de leite E aí eu vou vir mexendo bem esses dois Até o ovo diluir bem no leite, tá bom? Depois de tudo misturadinho eu vou pegar o meu enrolado E vou colocar ali, gente, fazendo com que mole bem todos os cantinhos, tá bom? Tem que pegar em tudo essa misturinha aí E aí depois de passar bem, deixar bem enxercadinho Aí eu vou jogar ele pra farinha de rosca, tá bom? Farinha de rosca, gente, é bem simples Dá pra fazer até você ter aí na sua casa Assim como eu já tinha Você encontra em qualquer mercado também E aí eu vou vir passando essa farinha de rosca dos dois lados, tá bom? E aí, gente, é basicamente isso Fazendo a farinha de rosca pegar em todos os cantinhos do nosso enrolado Agora é só colocar isso em algum pratinho Enquanto a gente faz isso com todos os outros rolinhos, tá bom? Eu fiz três ao total Mas você pode fazer muitos, quantos você quiser, tá bom? Depois disso daí eu vou fritar o meu enrolado divino Ai, gente, eu tô com um negócio, tô falando que tem enrolado divino Mas não é enrolado divino, não É enrolado de queijo, vocês entenderam, né? Mas então, vou aí fritando ele E aí, pra fritar é muito rapidinho Você coloca bem, deixa de um lado ali mais ou menos um minutinho Até você ver que tá ficando bem douradinho Aí você vira eles de lado E aí, depois disso, gente, a gente vem tirando E colocando em um pratinho com um papel toalha Pra que ele escorra bem a gordura, tá bom? Tem que deixar no papel toalha Porque senão vai ficar gorduroso E mãe, geralmente, não gosta de coisa gordurosa Pelo menos a minha não gosta muito E agora sim, tá pronto, gente Fica muito gostoso Com maionese, ketchup Hum, delícia Eu, como gosto de comer gordura até no café da manhã Pra mim, essa já seria uma ótima opção de café da manhã E é assim que eu vou dar pra minha mãe Pro café da manhã E a próxima refeição vai ser o almoço Essa opção é uma opção maravilhosa Pra você fazer pro almoço, pro jantar Você que sabe E eu amei demais, sério Acho que já é uma das minhas receitas favoritas desse vídeo Porque fica, assim, sensacional E parece que é aquele negócio, assim, de um chefe Masterchef ter feito, sabe? Mas não, é você mesmo que faz, assim, rapidinho E pra isso eu vou precisar de calabresa Peguei meia calabresa Cortei ela em vários pedacinhos pequenos Se você quiser, você pode usar bacon Uma vez de calabresa, tá bom? E aí, depois de picar tudo bem Eu vou pegar e vou colocar em uma panela de fogo baixo, tá bom? Se você for criança, pede ajuda de um adulto Não vai evitar de fazer isso sozinho, não Pra você não se queimar Nenhuma das receitas desse vídeo Que envolve fogo ou faca Tenta fazer sozinho, não, tá bom? Pede ajuda de um adulto Mas aí, com tudo ali dentro Eu vou vir mexendo isso daí Pra ele dar uma fritadinha E aí, depois disso Já vou vir colocando Uma colher de margarina, tá bom? Colocando essa uma colher de margarina Vai vir soltando com um pouquinho de óleo Um pouquinho de gordurinha Pra gente poder vir fritando bem Esse nosso calabresa, né? E aí, agora eu vou mexer bem isso daí Por mais ou menos Um minutinho, mais ou menos Deixando ele um pouquinho mais douradinho, sabe? Até a calabresa ficar mais tostadinha E aí, depois disso Tá na hora de vir adicionando um temperinho Porque senão isso daí tá muito sem graça De temperinho eu tô usando só Um pedacinho bem pequeno de cebola Porque eu não gosto muito de cebola Bem pequenininho Pra vir colocar ali dentro Você pode usar alho Pode usar sal Pode usar o que você quiser, tá bom? Mas coloca a cebola ali então Toda picadinha dentro E continue mexendo tudo, tá bom? Sempre mexendo Pra não queimar E aí, gente Agora é basicamente isso Que a gente tem que fazer Por um bom tempinho, tá bom? Vai ficar mais ou menos Uns 5 minutinhos aí Pra deixar a calabresa Bem, bem, bem douradinha E aí, depois disso Eu vou fazer uma misturinha De leite e maisena, tá bom? É um copo de leite Uma xícara de leite Pra uma colher de maisena E aí, eu vou colocar tudo ali dentro Depois de diluir bem a maisena no leite E agora eu vou continuar mexendo isso daí Por mais ou menos Uns 2 minutinhos E eu vou vir adicionando Um negócio que vai dar um toque Todo especial pra isso daí Que vai deixar isso daí Assim, sensacional Que é Queijo ralado Então eu tô colocando Meio pacotinho de queijo ralado Você pode pôr mais Pode pôr menos Pode pôr quanto você quiser E eu vou vir mexendo Pro queijo ralado Se misturar tudo ali no meio E assim Você acha que tá bom de queijo? Eu não acho Então por isso Eu vou vir adicionando Uma fatia de queijo Normal ali dentro mesmo Tá bom? E aí gente Com essa uma fatia adicionada É só a gente continuar misturando Você vai vendo que ele já vai ficando Bem mais grossinho Tá bom? Mas ainda assim Tem que ficar molinho Então quando você vê Que começou a ficar grossinho Que começou a começar A dar tipo Chá assim Queijo Sabe? Pra lá e pra cá Aí você já desliga Que o nosso molho já tá pronto Depois de pronta É só vir adicionando Um molho no miojo Eu só fiz um miojo aí Tá bom? Mais essa quantidade de molho Dá pra comer dois miojos Tá bom? E aí gente Coloquei a metade então Ali dentro E vou misturar bem com o miojo O miojo eu não tô ensinando gente Porque é coisa mais simples do mundo Todo mundo sabe E se você não sabe Olha atrás da embalagem Que você vai saber Mas aí misturei bem Tudo isso daí E aí depois de misturado Ainda falta um tempero né? Então pra isso Eu vou adicionar Meio sachizinho só Daquele tempero Que já vem com o miojo Esse meu aí é de galinha E aí gente Eu vou misturando tudo de novo Se você quiser Pode adicionar um pacotinho inteiro Mas como é algo Que já tá com bastante tempero E tudo mais Eu acho que ia ficar muito forte Então por isso eu coloquei Só meio sachezinho Tá bom? Se você quiser Não precisa pôr nenhum também Mas aí eu vou colocar Ali dentro de um pratinho Pra poder servir a minha mãe E como se não tivesse bom Eu ainda vou colocar Mais um tanto de creme Ali em cima O que sobrou do meu Eu vou colocar ali em cima Do dela Pra ficar mais especial Já tá pronto Mas pra dar um toquinho Mais Masterchef Eu resolvi colocar ali em cima Um pouquinho de orégano E agora sim O prato tá sensacional É o miojo mais gostoso E mais turbinado Que você vai ver Na sua vida E agora Vamos pra uma receita Que dá pra fazer Tanto pra lanche Quanto pra almoço Tu que sabe E pra isso Eu vou pegar o que? Uma linguiça E aí eu vou pegar Eu vou espremer ela assim Ó gente Pra sair toda a linguiça De dentro do pacotinho Faço isso com três linguiças Colocando tudo dentro De uma panela Em fogo baixo E aí eu vou vir misturando Isso daí Pra dar uma fritada Tá bom? Tem que dar uma dourada Nessa linguiça Pra daí a gente conseguir Adicionando os próximos ingredientes Porque senão Ela vai ficar meio crua E aí não é um negócio Muito bom, né? Depois de dar uma leve Douradinha nelas Eu vou vir adicionando O queijo ralado Tá bom? De queijo ralado Dessa vez Eu tô adicionando Um pacotinho inteirinho Tá bom? Pra dar bastante E aí depois de adicionar O queijo ralado Eu venho misturando bem Pra dar uma derretidinha Já no queijo ralado O queijo ralado Na real Ele nem derrete super Sabe? Ele dá mais uma tostadinha também Mas aí já vai passar Um pouquinho do salzinho dele Pra linguiça E tudo mais Já vai ficar top Aí agora Eu vou adicionar Uma colher De maionese E vou vir misturando Tudo de novo Essa uma colher Não foi suficiente Por isso eu adicionei Mais um pouco Porque eu achei Que tava muito seco Tá bom? Mas se você quiser Já pode adicionar Duas colheres de maionese Desde já E eu adicionei uma agora E uma depois Que eu tinha esquecido E aí gente Depois de misturar bem Isso daí A gente vai vir adicionando Queijo Queijo eu piquei Ele em vários pedacinhos Três satias de queijo Tá bom? Pra ficar bastante queijo E aí eu vou continuar Mexendo tudo isso daí E agora sim Já começo a ler isso Com outros olhos Por quê? Porque tem queijo pra lá Queijo pra cá E aí você vê o queijo derretendo Fica um negócio assim Já muito bonito Muito gostoso E aí depois De eu desligar o fogo Eu vou vir adicionando Mais uma colher de maionese Porque como eu tinha dito Pra vocês O que aconteceu? Não tava muito molhadinho Como eu queria Mas agora sim Tá topzera E vamos pra montagem Dessa receita Pra fazer a montagem Eu vou precisar de Dois pães Tá bom? E aí eu vou vir cortando Eles na metade Essa quantidade de receita Que eu fiz Dá pra fazer quatro partes Ou seja, quatro metades Mas aí nessa forminha Só cabia três Por isso que eu só fiz três Tá bom? E aí gente Eu vou vir colocando Então dentro de algum recipiente Que possa aí Pra assar E olha só a cagada Que eu fiz Gente Derrubei em coca Ai eu sou muito anto Então deixa nada de líquido Perto de vocês Pra não acontecer Que nem aconteceu comigo Mas prosseguindo com a receita Aí eu vou vir adicionando O recheio ali em cima Do pão Tá bom? Colocando todo o recheio ali Aí pra dar uma Uma molhadinha a mais também Porque eu gosto de coisas Que tem um pouquinho mais de molho Como esse não tem nada de molho Eu tô reforçando A maionese Sabe? Então por cima eu coloquei Mais um tanto de maionese Se você quiser Pode pôr molho de tomate Nisso daí também Tu que sabe E aí depois de colocar Um tanto de maionese Por cima de tudo Aí o que eu vou fazer? Colocar mais queijo Que eu não sou bobo Você é? Porque eu não sou Porque eu tô colocando um monte Aí eu peguei Uma fatia de queijo Distribui entre esses três pães E agora sim, gente Tá na hora de levar Isso daí pra assar Pra assar Eu vou assar em 20 minutos Com forno pré-aquecido A 180 graus E agora sim Tá pronto Fica incrível Maravilhoso Ele fica super crocante Sabe, gente? Eu amei Com certeza Sua mãe Você vai gostar Porque essa receita Dá pra todo mundo Clique em gostei Se inscreve E fala Tchau Mua Tchau